Discurso da professora Shoshana Zbov na divulgação do comentário geral número 25 da CDC sobre o direito das crianças em relação ao ambiente digital. É uma honra estar aqui com tantos jovens que estão assistindo a esta apresentação hoje. E, claro, com heróis e heroínas de todo o mundo que se esforçaram para tornar realidade esse dia em que falaremos sobre o assunto tão vital, sagrado e urgente dos direitos das crianças que devem sempre fazer parte dos direitos humanos básicos e globais. Então, obrigada pelo convite. É um tanto chocante pensar que neste mês, apenas um ano atrás, grande parte do mundo entrou em lockdown. Famílias e professores mundo afora de repente tiveram que se esforçar para responder a uma pergunta. E a escola? Na época, o Google Classroom, que é o serviço gratuito usado pelos professores para passar tarefas e se comunicar com os alunos, chegou a 40 milhões de usuários ativos no mundo todo. Atualmente, esse número já chega a mais de 150 milhões. É provável que quase nenhuma das mães, pais, professores e administradores escolares que fazem parte desse grupo impressionante de 150 milhões de usuários do Google Classroom, é improvável que eles estejam cientes de que apenas algumas semanas antes dos lockdowns de março de 2020, um senhor chamado Hector Baleiras, o procurador-geral do estado do Novo México aqui nos Estados Unidos, onde eu moro e onde 60% dos distritos escolares já utilizaram os aplicativos e ferramentas educacionais do Google, entrou com um processo contra o Google citando suas ferramentas educacionais para práticas ilegais de extração de dados de crianças. Essas foram suas palavras. A investigação do estado revelou que o Google rastreia crianças na internet com o uso de aplicativos em suas casas e fora da esfera educacional. Tudo isso sem obter a permissão dos pais. O Google usou esse acesso para coletar enormes quantidades de dados de crianças, não em benefício das escolas, e sim em benefício dos próprios interesses comerciais. O procurador-geral Baldeiras descobriu que essas operações secretas de extração de dados, que eu chamo de capitalismo de vigilância, dominam as plataformas do Google, apesar de a empresa ter se comprometido em 2015 a parar de coletar, armazenar, compartilhar, manter ou utilizar informações de estudantes para fins de publicidade comportamental. E isso, apesar de uma multa de 170 milhões de dólares em 2019 para resolver as acusações de coleta ilegal de dados pessoais de crianças no YouTube. Uma lógica econômica poderosa como essa nunca tira férias. E como o Baldeira sabia, só a lei pode impedir que isso aconteça. A sala de aula não é o único lugar onde essas práticas de coleta de dados chegaram a um nível implacável e voraz. Mesmo quando analisamos uma mídia que já utilizamos inocentemente chamada rede social, é possível encontrar as mesmas práticas econômicas de extração de dados que recaem sobre as crianças e com sérias consequências. Foi realizado um estudo com adolescentes de dez países em cinco continentes pedindo que fizessem uma única coisa, que desconectassem de todas as mídias digitais por apenas 24 horas. Eu me senti tão sozinha, não consegui dormir direito sem poder postar nem me conectar com outras pessoas, disse uma menina chinesa. Um menino argentino se queixou. O vazio me oprime. Um adolescente ugandense murmurou, eu achei que tinha algo de errado comigo. E uma estudante universitária americana confessou, eu entrei num estado de pânico absoluto. Essas foram apenas algumas das lamúrias dos milhares de estudantes que participaram do estudo e que tiveram que se privar das mídias digitais dessa maneira por um curto período de tempo. A experiência deles lançou um apelo pelo mundo todo, considerado preocupante e alarmante até por quem conduziu o estudo. Os pesquisadores observaram que a solidão e a forte desorientação que oprimiram esses jovens não era apenas uma questão de não saber o que fazer, mas uma dificuldade de articular o que sentiam ou até mesmo quem eles eram na ausência de conexão. Os estudantes sentiam que tinham perdido parte de si mesmos em suas próprias palavras. Esses efeitos não são aleatórios. São desenvolvidos para fins de lucros empresariais, seja quando estamos estudando ou usando as mídias sociais, que já foram um meio inofensivo. O Facebook e outras redes sociais aprenderam a se aproveitar das necessidades psicológicas dos jovens, criando novos obstáculos para processos cruciais de desenvolvimento, como a construção de identidade individual, força interna, voz e bússola moral. As consequências ficam claras em vários estudos sobre a carga emocional que as mídias sociais trazem para os jovens. Nossos jovens se tornaram um alerta de perigo para a humanidade. Nós os usamos de cobaias para testar essa nova vida em Colmeia, criada para enfraquecer as escolhas e bloquear todas as saídas. A World Wide Web, que nós já consideramos um espaço público e gratuito destinado à opinião e conexão, sucumbiu rapidamente ao poder do mercado, que não podíamos ver nem entender. Atualmente, não é exagero dizer que a internet é controlada e operada pelo capital de vigilância. O mundo em Colmeia das mídias sociais é desenvolvido rigorosamente de acordo com os imperativos econômicos do capitalismo de vigilância, com o objetivo de maximizar o engajamento para obter a máxima extração de dados. Tudo isso se baseando em mecanismos operacionais críticos, incluindo recompensas e punições em tempo real, como, por exemplo, será que gostaram de mim? Quantos likes eu ganhei? Ou o sinal apocalíptico? Será que fui ignorado? Nossos jovens também vivenciam dinâmicas de comparação social, mensagens subliminares, microtargeting psicológico e muito, muito mais. A diretora norte-americana de marketing do Facebook já comemorou essas conquistas, se gabando do fato de que, enquanto adultos checam o celular 30 vezes ao dia, os milênios fazem isso 150 vezes ao dia. E agora sabemos que 64% dos jovens da geração Z que usam smartphones relatam que ficam conectados continuamente, todas as horas de todos os dias. A executiva do Facebook descreveu essa façanha da empresa em alcançar um nível tão alto de conexão como uma experiência de comunicação sensorial tão imersiva, envolvente e urgente que os jovens podem se conectar sem nunca precisar fazer outra coisa. Claro, se eles resolverem fazer outra coisa, nenhum dado pode ser coletado. Então, essa elaboração de uma colmeia sem saídas se torna um imperativo econômico. Um cientista de dados do Vale do Silício me contou recentemente numa entrevista que o padrão de design para praticamente todos os softwares e aplicativos é, atualmente, a coleta de dados. O design dos softwares já pressupõe que todos os dados devem ser coletados. Meus caros, é por esse mundo que as nossas crianças estão perambulando, sem os direitos e leis necessários à segurança delas. A verdade é que todos nós circulamos vulneráveis por esse novo ambiente. Assim como um século atrás encaramos os gigantes da industrialização sem os direitos trabalhistas, os direitos do consumidor, as leis de que precisávamos para garantir esses direitos e as instituições para regulamentá-las. É fato que o século XXI nos bombardeia com informações ao alcance das nossas mãos. Mas, curiosamente, essas duas últimas décadas também foram marcadas por um profundo esquecimento. E mais triste ainda, nós nos esquecemos das nossas crianças. Antes do século XX, as constituições nacionais não abordavam muito a questão dos direitos das crianças. Mas, no século XX, houve um grande despertar quando os esforços em relação aos direitos das crianças se alastraram. E, ao final do século, dúzias de constituições nacionais ao redor do mundo reconheceram os direitos únicos das crianças à proteção, à educação, à identidade, à família e à justiça política e socioeconômica. Esse avanço crucial, claro, foi institucionalizado na adoção da Assembleia Geral da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que definiu o padrão para o reconhecimento internacional das crianças como tendo direitos inerentes e inalienáveis. Mas, com o nascimento da era digital, conhecemos o mito do ciberespaço, que nos pareceu um mundo à parte onde as regras, direitos e leis da sociedade de alguma forma não se aplicam. E, nesse universo do ciberespaço, apesar de termos nos esforçado muito para conquistar esses direitos e leis, eles deixaram de ser estimados e fomos informados de que perderam a relevância. O antigo CEO do Google, Eric Schmidt, escreveu na primeira página de seu livro de 2014 sobre o futuro digital, O mundo online não segue as leis terrestres. É o maior espaço desgovernado do mundo. De fato, o capitalismo de vigilância se enraizou e cresceu em tempo recorde na ausência de leis que impedissem suas práticas. Não é nenhuma surpresa que tenhamos demorado a nos orientar, mas agora podemos perceber que não existe ciberespaço, não existe imperador, não existe nenhum mágico por trás da cortina. Existem apenas capital, máquinas, conhecimento e pessoas. Assim sendo, o Comitê dos Direitos da Criança conseguiu fazer o que poucas autoridades e governos fizeram até agora. Reconheceu que nossos direitos e leis devem ser válidos em qualquer domínio da sociedade, sem exceções, privados e públicos, sejam populados por máquinas ou por pessoas, e que esse princípio é uma questão de extrema importância para a decorrência da existência humana na era digital. incorporar os direitos das crianças a tudo que toca o digital marca o fim da falácia do ciberespaço e o começo do futuro pelo qual devemos lutar. É intolerável que, hoje, praticamente todo o imaginário desse futuro, principalmente os imaginários criados pelos nossos jovens, tendam para uma distopia. Não podemos deixar que esse seja o nosso legado. O comentário geral também é um documento inovador porque, pela primeira vez, passa a responsabilidade principal de indivíduos para instituições, de crianças e pais para governos e empresas, e fortalece os legisladores com um mapa detalhado das ameaças existentes e das ações práticas para acabar com essas ameaças. Esse é o próximo grande despertar, meus caros, começo de uma nova era em que nos juntamos, vindos de todos os lugares para criar o futuro digital que nós queremos que nossas crianças erdem. Para o Procurador-Geral do Novo México, o comentário geral declara que os Estados-partes devem proibir por lei o perfilamento ou publicidade direcionada para crianças de qualquer idade para fins comerciais, com base em um registro digital de suas características reais ou inferidas, e as empresas devem obedecer. Aos criadores de mídias sociais que constroem a colmeia social da qual nossos jovens têm tanta dificuldade de escapar, o comentário geral insiste que os Estados-partes devem garantir um ambiente digital que não interfira com a vida das nossas crianças. É explicado que isso exigirá a introdução ou atualização da regulação de proteção de dados e padrões de design que identifiquem, definam e proíbam práticas que manipulem ou interfiram no direito das crianças à liberdade de pensamento. Sistemas automatizados não podem ser usados para afetar ou influenciar o comportamento ou emoções das crianças ou para limitar suas oportunidades de desenvolvimento. Caros, durante duas décadas, nós involuntariamente usamos nossas crianças de cobaias frente aos perigos do mundo digital. Elas nos mostraram os resultados, tanto o que as engrandeceu quanto o que as enfraqueceu. Agora, graças ao trabalho histórico do Comitê e aos esforços de todos aqui, junto da liderança visionária da Five Rights e da participação de crianças e experts como vocês do mundo todo, os mais jovens não são mais as cobaias e sim a vanguarda. Empoderados pelos direitos conquistados no século passado e incorporados agora à era digital com esse documento histórico, nossas crianças podem abrir caminho e acender faróis que o resto de nós com toda certeza vai seguir. E juntos, vamos construir uma civilização da informação baseada nos direitos humanos que florescerá sob o Estado de direito. Aos legisladores e tomadores de decisão de todos os lugares, insisto que aceitem esse presente poderoso e não se demorem a colocá-lo em prática. Construam o futuro enobrecedor pelo qual toda a humanidade anseia. não há tempo a perder. Obrigada. Para mais informações, visite www.5rightsfoundation.com.